A Assembleia que contou com a participação de representantes de entidades municipais foi realizada na noite da última sexta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. As propostas serão apresentadas na Assembleia Ampliada que acontece no dia 2 de junho em Carlos Barbosa. Então na educação ficou a ampliação da escola Rui Lorenzi e a quadra esportiva da escola estadual Vívio Magione devido a sua necessidade daquela região. Na área da saúde foi definido nessa Assembleia uma unidade básica também para a região do bairro São José. Na área da segurança uma viatura leve para os bombeiros, uma viatura leve para a Brigada Militar e ampliação do atendimento da área física da delegacia. Portanto nós tínhamos um acordo entre as três áreas da segurança, civil, bombeiros e brigada, foram contempladas as suas principais demandas. Na área da agropecuária ficou ampliação da área física da feira do produtor, que com a demanda que está existindo precisa de uma ampliação. Na área do meio ambiente também ficou o planejamento e a implementação do plano da bacia do Taquariantas, que é uma necessidade já de algum tempo. No meio, no turismo, ficou também a sinalização turística, porque já foi feita uma sinalização e como as placas têm uma vida útil, precisamos renovar essa sinalização. Na área da ciência e tecnologia, vai ser destinado algum recurso para projetos na área do aproveitamento de resíduos industriais do setor calçadista e do setor malheiro. A habitação, trabalho e renda, um dos principais problemas que nós temos é a regularização fundiária. Também ficou definido a implementação no atendimento em fazenda terapêutica feminina, com foco em crianças e adolescentes. E na área do desenvolvimento econômico, a criação de redes de cooperação no ramo calçadista. O que será feito para mobilizar o Farrupe Leite para que ele vote maciçamente na consulta popular, para que as demandas realmente sejam atendidas? Nós vamos convocar novamente uma reunião extraordinária do Comude, para implementar as ações com todas as entidades. E aí